Hello pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje venho partilhar com vocês uma makeover do meu estúdio. Não era suposto acontecer uma makeover, ok? Eu ia simplesmente instalar uns painéis, nem tinha pensado em gravar nada, mas achei um DIY tão giro para vocês também poderem fazer em casa e depois acabei por minicismo com toda a decoração. Portanto, se vocês sentirem que o blog está um bocadinho all over the place, é por isso. E sem mais demoras, vamos então ver como é que eu passei o meu estúdio básico para um estúdio maravilhoso. O que vamos fazer aqui, neste caso, é colocar estas placas, estes painéis. Eles são assim em madeira, estes têm 90 e este aqui também tem 90 e nós vamos colocar aqui por trás desta viga para ficar então os separadores e comprámos mais duas. Esta aqui é de 60 e esta também de 60 e estamos a cortar para ficar a medida certinha do chão até ao teto. Já temos aqui então o molde feito, como vocês podem ver. E nós tivemos que cortar um quadradinho a mais porque eu tenho aqui esta caixa de luz e como queria pôr atrás da viga, decidimos então cortar aqui. Esta madeira é fácil de cortar porque é estas madeirinhas assim mais fraquinhas e assim depois já podemos aplicar na parede. Eu depois vou mostrar-vos o que é que o meu pai arranjou para conseguirmos pôr isto na parede. Mas acho que vai ficar muito chique. Uma forma muito fácil de vocês fazerem divisões sem gastarem muito dinheiro porque cada destas placas, estas de 90 foi de 12,90 e aquelas mais pequeninas que são de 60, que é estas aqui, são 9,99€. Esta foi a ferramenta que o meu pai utilizou para cortar a madeira. Isto é folha de serrote e neste caso, até é utilizada normalmente para ferro. Eu adoro o meu pai dar umas indicadores lá atrás. Normalmente é utilizado para ferro, mas para este tipo de madeirinhas eles funcionam muito bem e é uma boa forma de vocês não terem um serrote em casa, não é? Se não tiverem, podem arranjar uma coisinha assim e ajuda. O Rick não se lembra onde comprou, mas existe. Provavelmente num Lidl ou assim. O próximo passo é unir aqui estes dois painéis que nós cortámos personalizados e estamos a usar estas chapinhas, que são mesmo chapinhas para unir este tipo de coisas. E é assim. Coloca-se uns parafusos bem pequenininhos. O meu pai está a dar uns parafusos bem pequeninos para não furar o resto da madeira até ao fim. Não convém. Para manter assim tudo seguro. E depois na parede vamos usar outro tipo de suporte, não pode ser estes. Só para vocês terem noção de como é que prendemos depois aqui. Ali furámos com um breguinho a parede, assim como a madeirinha. E aqui também tivemos que adicionar estes ferrinhos, tanto aqui mais em baixo como em cima, com um nível. Fomos vendo se estava direito ou não. E depois também fizemos furo de breguinho aqui na parede para prender. E aqui também na nossa madeirinha, para que assim ele fique mais estável e direitinho. Bem pessoal, já anoiteceu. Mas eu voltei agora aqui ao estúdio para vos mostrar o resultado final. Eu acho que ficou super giro. Estou mesmo mesmo contente com este DIY que eu fiz com o meu pai. É uma coisa que é super simples e super económica. Mas faz toda a diferença. Eu acho que o estúdio ficou muito mais giro. E realmente eu precisava desta divisão. Entretanto, eu também fui novamente ao Leroy. Porque queria comprar um tapete para pôr aqui nesta zona. Neste lado, eu também ainda não cheguei a explicar o porquê desta divisão. Mas deste lado o que eu vou fazer é uma zona de blackout. E agora vocês perguntam, Rochita, o que é que é isso? Basicamente eu vou colocar umas cortinas que me permitem ficar como se eu não tivesse luz do dia. Porque eu aqui atrás de mim tenho uma porta de vidro gigante. Que entra muita luz todos os dias. E eu muitas das vezes tenho dificuldade em controlar a luz para os vídeos. E foi por isso que eu quis fazer esta mudança. Porque assim, não só fica mais um elemento decorativo no estúdio. E acho que faz sentido, tendo em conta que não tenho nada a dividir. E tenho aqui esta zona mais alta do que a outra de trás. Este foi então o tapete que eu escolhi. Eu acho lindo. E também vai condizer assim bem com as madeiras, com o preto, com o branco. Eu gosto muito de ver o preto e o branco com as madeiras. Então decidi comprar este tipo de material assim. Parece quase corda. Acho muito, muito lindo. E ele nem foi muito caro, para vos ser sincera. Ele custou R$39, R$99, uma coisa assim. E ele é de R$1,20 por R$1,70. Que é exatamente a mesma medida do outro preto e branco que eu tenho. E depois estes são então os blackouts. Eles são uns de imalte. Eles não são completamente blackout. Mas já vão fazer exatamente o efeito que eu pretendo. Portanto, eu já estou contente. E achei que não era necessário comprar um blackout. Porque aqui nesta zona já não apanha muita luz. E portanto, com estes cortinados eu vou conseguir fazer o efeito que quero. Hoje é domingo e ontem eu estive aqui até às 11 da noite. Eu já estava completamente quieto e então fui para casa. Mas, ao menos, consegui organizar a disposição das coisas. O que é ótimo. E hoje vai ser mais um dia para organizar. Eu vou mostrar-vos então como é que está, assim, visualmente. E depois vamos começar a atacar na organização. Está a doer no meu coração só de saber o que vou ter que fazer. Mas é essencial. E eu tenho muita coisa espalhada por todo lado. Portanto, aqui vamos nós. Partindo aqui da entrada. O chão ainda está um bocadinho manchado. Não liguem. Mas já está aspirado. É mesmo só o lavar que falta. Porque ontem como trouxe o meu aspirador para aqui. Queria garantir que ficava tudo em pé. E depois era só mesmo lavar o chão. Mas, como podem ver, temos aqui várias coisas. Ainda aleatórias, espalhadas por todo lado. Mas, como podem ver, mantive muita coisa do estúdio. Como estava. Depois aqui a secretária que mudou. Coloquei-a aqui. Estou mais perto da porta. Tenho mais luz. Bem, pessoal. A minha câmera, entretanto, morreu. E eu pus mãos à obra. Estive a organizar ali a parteleira. A estante, aliás. E acabei por decidir colocar alguma coisa na parede. Porque o que eu estava a sentir é que ficava ainda uma altura muito grande. Do teto até à estante. E ficava muito morto. Então, eu queria incluir alguma coisa na parede. Não era pintá-la de alguma coisa diferente. Mas, sim, se calhar dar uma textura diferente. Ou com glitter. Ou com plantas. E eu acabei por encontrar estas plantas. Que eu achei muito giras mesmo. Uma delas já está pendurada. E eu gostei muito do efeito. Então, vou aplicar a outra também. Que é assim, toda verdinha. Com estes raminhos. E ela é muito fixe porque dá para abrir e fechar. Portanto, dá para vocês ajustarem o que também quiserem. Aqui está o resultado final da parede, pessoal. Eu adorei. Acho que ficou mesmo, mesmo gira. E complementa aqui este lado novo. Do estúdio. Sem ser too much. E foi uma forma de eu conseguir cobrir as assinaturas. De forma a que não ficasse estranho lá atrás. Então, acho que ficou ótimo. Uma solução super rápida. Foi só colocar dois preguinhos em cada lado e ficou. E, entretanto, eu decidi tirar daqui aquele tapete preto e branco. Vou substituí-lo por outro que eu tenho lá em casa. E que neste momento não está a ser utilizado. E guardo aquele preto e branco. Caso queira utilizar futuramente. Mas acho que fica muito bem assim uma coisa mais crema ali também. Porque lá está. Acho que faz mais sentido para ligar um bocadinho o outro lado a este. Acho que este lá estava muito bege. Muita madeira e depois daquele não tinha nada. Portanto, aquela parede foi uma boa forma de fazer essa ligação. Chegamos à nossa bela quarta-feira, pessoal. Eu, durante estes dias, tenho andado a organizar as coisas aqui no estúdio. Vocês têm visto todos os time-lapses. Entretanto, devem ter reparado que eu já mudei novamente a cor de cabelo. Isso está no vídeo anterior, se vocês quiserem perceber o porquê. Mas, passando esse pequeno pormenor à frente, hoje vamos dar os últimos acabamentos. E espero mesmo conseguir concluir tudo. Eu fiz algumas compras na casa e também na Primark. São coisas assim mais pequenas. Os sacos são maiores porque são coisas volumosas. Mas são apenas pequenos apontamentos que eu queria colocar para unir aqui os dois passos. E unir um bocadinho mais as madeiras e os brancos com os pretos. Eu vou mostrar-vos assim muito rapidamente as coisas que eu escolhi. Uma delas foi esta plantinha da Primark. E depois eu trouxe estas duas almofadas. Mas, em princípio, eu não vou utilizá-las porque eu depois encontrei forras de almofada na casa. E achei que tinha muito mais a ver com o vibe do que estas que eu escolhi na Primark. Portanto, estas em princípio serão para devolver. E eu vou, então, agora mostrar-vos as coisas da casa. Que, em princípio, serão todas para manter. Uma delas foi este tapete. Que é um tapete assim, em tons mesmo, creme e amarelo. Que é exatamente a cor do cadeirão. Eu adorei. E nem vai ser para utilizar como tapete no chão. Mas sim para colocar por cima do sofá cinzento. Uma coisa que eu já tinha visto no site e queria muito ir buscar para colocar ali em cima do charriot. É esta parteleira porque aquela parede ficou um bocadinho ali vazia e triste. Portanto, eu achei que fazia sentido. A minha ideia foi mesmo tentar utilizar ao máximo as coisas que eu já tinha aqui no estúdio. E depois, se precisasse de um outro apontamento, ia buscar. E, portanto, tentei mesmo ter tudo pronto. E depois perceber efetivamente o que é que poderia fazer falta ou não. Depois encontrei este cestinho para colocar a outra planta. Aquela ali que eu já tinha comprado no Leroy. Porque aquele vaso onde ela veio, ele é furadinho por baixo. Então não dá para eu colocar água porque começa a correr água por todo o suporte. Então eu vou colocar a planta neste vaso. E estas são as capas da almofada que eu vos falei. Que é as que eu vou utilizar em princípio. Elas são muito giras porque elas têm assim esta textura. E elas têm mais a ver com a vibe aqui do estúdio agora. Prontos para o resultado final? Tadadá! Aqui temos então o nosso belo estúdio. Todo renovadinho. Quem diria que uns painéis de madeira iam fazer toda a diferença. E eu aproveitei para dar aqui uns toques. Trocar as minhas coisas assim do sítio. Para ficar com um look and feel diferente. E agora vou mostrar-vos tudo. Aqui neste cantinho mesmo à entrada temos então o cantinho dos snacks, do café. Eu sempre tive esta mesinha. Mas tinha ao lado do sofá. Na outra parede. E agora está aqui juntamente com a minha ventoinha. Daí poderem ouvir algum barulho de fundo. É porque ela está ligada. Está muito calor hoje. E aqui nesta mesma parede tem então a minha secretária. Eu queria que a secretária ficasse virada para a zona da luz. Porque não só dizem que dá mais motivação como não é bom trabalhar contra a parede. Isso eu até aprendi com uma de vocês. Houve pessoas a deixarem-me esse tipo de comentários no vídeo da decoração do estúdio. E eu decidi mudar e realmente faz toda a diferença. E tenho aqui então estas três molduras. Eu já tinha esta do meio. E não sei se vocês recordam. Mas a outra partiu-se. Ela caiu no chão e partiu completamente a zona da moldura. Portanto eu comprei duas branquinhas. Estas até são de Leroy. Para colocar. E vou fazer mesmo aqui uma coisa um bocadinho diferente. Vou tirar esta frase. E tentar fazer uma coisa gira. Ainda não sei o quê. Portanto se vocês tiverem sugestões deixem aí nos comentários abaixo. E aqui deste lado temos então um dos separadores de madeira que nós construímos. E as minhas plantinhas. Esta aqui é artificial. Que eu já tinha do IKEA. E esta é uma plantinha viva. E eu não sei muito bem onde é que ela é. Eu já a comprei há muito tempo. Aliás ela estava em minha casa. Mas em minha casa não se estava a dar bem. E desde que ela está aqui. Ela está muito mais arrebitadita. Muito mais bonita. As folhas dela normalmente são sempre assim com as pontas castanhas. E ela estava assim bem para baixo. Bem tristinha. E eu trouxe-a para aqui. E ela gostou da vibe. Portanto fico mesmo mesmo contente. E depois dentro destes painéis. Já agora vou aproveitar para vos mostrar. Tenho a parte mais de estúdio. Como eu já vos tinha dito. Eu vou montar aqui um varão. Ainda não montei. Aqui tenho a zona de arrumação. Que é aquele móvel que eu já tinha. Ali no cantinho tem este cesto. Que são com os rolos de fundo. E depois tenho as minhas ring lights. A minha câmera. E a minha mesa de gravações. Eu vou mostrar-vos assim muito geral. Aqui em cima eu tenho o iPad. Que me ajuda nas gravações. E tenho este suportinho do IKEA. E são coisas todas que eu já tinha pessoal. Portanto foi só mesmo mudar o sítio e a posição das coisas. E esta era a estante que eu tinha a fazer divisória. E aqui ficou muito melhor. Para além de que adicionámos este DIY super giro com as folhinhas. Eu acho que ficou amoroso. E depois aqui deste lado. Temos então as molduras com a vossa artwork. A minha ideia é continuar a preencher este lado da parede. Eu acho que vai ficar super giro. Aliás já pedi a outras pessoas que fizeram o artwork para me enviarem pelo e-mail. Para eu conseguir imprimir e colocar aqui no estúdio. Obviamente também pedi permissão. E aqui deste lado temos então uma nova aquisição. Que é este candeeiro. Ele estava em minha casa. E este candeeiro partiu-se. Então nós comprámos um novo. Mas deu-me tanta pena dele estar partido. Porque eu adoro este candeeiro. Adoro a estética dele. Então eu fiz aqui uma mini operação. E ele fica aqui no estúdio. Porque eu acho que para cenários. E até mesmo para quando está mais escuro. Ou eu estou aqui a trabalhar à noite. Serve perfeitamente. E dá assim um ar muito fofinho. Depois tem a minha poltrona amarela. Que vocês também já conhecem. As duas almofadas cinzas que estavam antigamente no sofá. E a manta. Eu coloquei aqui a mantinha. Porque a Elsie normalmente vem aqui. E depois salta logo para esta poltrona. Então é para não sujar muito. E aqui tem esta placa. Que a Corby me tinha oferecido no meu aniversário. E eu não sabia muito bem onde a colocar. Portanto eu acho que aqui vai ficar muito giro. Só tenho mesmo que a pendurar na parede. Não é? Para não ficar assim muito colado à poltrona. Mas acho que vai ficar super bem. E super dentro do mood que está neste momento o estúdio. E aqui temos então o outro separador. Neste separador eu incluí algumas plantas assim artificiais. Comprei. Esta é da Primark. Esta aqui é uma planta natural. Que é do Leroy Merlin. E eu comprei este cestinho na casa. Que ficou aqui super bem. E esta plantinha artificial. Que é do Espaço Casa. Que eu também já tenho há algum tempo. Este tapete eu tinha comprado lá para casa. Mas acho que ficou super fofinho aqui. E o Tomás agradeceu. Porque ele não adora tapetes. Então eu disse. Olha vou levar a minha nova aquisição para o estúdio. Ele ficou super feliz. E acho que ficou muito bem aqui com os tons do chão. E quando toda a vibe. Mais uma vez. Outra nova aquisição foi este tapete super giro. Eu contei-vos o dilema do meu tapete preto e branco. Ele neste momento está guardado lá em cima no sótão. E coloquei este aqui que é super giro. Parece assim uma ráfia ou uma corda. E fica super bem aqui. É do Leroy também. E depois temos aqui o nosso belo espelho. Dos nossos OOTDs. Que é do IKEA. Que também já tinha. Aqui temos o nosso charriot para os vídeos de moda. E aqui em cima foi uma nova aquisição. Que foi esta prateleira da casa. Eu achei-a muito mimosa. Estes vasinhos eu já tinha. Eu até os comprei aqui numa loja perto. Em Almada. E depois tenho sempre uma velinha ali a feimar. Neste caso não está. Mas eu adoro. E esta velinha por acaso foi a Nivea que me enviou. E tem um cheirinho maravilhoso. Portanto a zona fica toda ela muito cheirosa. E depois aqui deste lado temos então o sofá. Que também é uma coisa que vocês já conhecem. Temos também aqui a parte do cabide. Para colocar as coisas quando eu chego ao office. E depois os meus quadrinhos que eu tanto adoro. O meu mini feed do Instagram. E a única coisa que eu mudei aqui no sofá. Foi colocar estas duas capas de almofada. Em almofadas que eu já tinha aqui no estúdio. Só para ligar um bocadinho os tons. Beiges aqui ao cinza. E acho que ficou muito fofo. Eu inicialmente tinha pensado em colocar uma manta amarela. E montes de nhecos que eu tinha pensado. E depois pensei. You know what? Às vezes mais vale a simplicidade. E eu acho que ficou muito melhor assim. As duas almofadas beige. E depois esta que eu também já tinha que é do IKEA. Que é super gira também. Vai aqui dentro da onda dos nossos padrões pretos e brancos do estúdio. E pronto pessoal. Com esta me despeço de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Tenha sido divertido de assistir. É incrível como não era supostamente para ser uma makeover. E tornou-se uma makeover. Coisas aí nas roxinhas. Vocês sabem. O entusiasmo. E depois já foi. E quando dou conta. Já estou num espaço completamente diferente. Portanto eu espero que vocês tenham gostado. Que tirem algumas ideias aí também para casa. Coisas que nós fizemos. Tanto os painéis como também algumas pequenas compras. Ou pequenas alterações que eu fiz. A nível de cenários e de espaço. Um grande grande beijinho. Espero que fiquem bem. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.